Canal GK, GDs, no Youtube, um oral de Paratinga, Bahia Eu quero tudo de novo, sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais, a como eu quero mais Eu quero tudo de novo, olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais, a como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Segura com o lado do forró, vai dançando pra lá e pra cá Que o forró é gostoso e assim, só no pise Eu quero tudo de novo, olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais, a como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Você não soube amar, você não deu valor O meu amor por ti não acabou Desmiou demais, agora me perdeu Seguir seu rumo eu vou seguir o meu Agora tô aqui nessa mesa de bar Pra te esquecer agora todas vou tomar Mas se quiser voltar Mas se quiser voltar Se você me amou Vem volta logo pro seu ex-amor Vem volta logo pro seu ex-amor Vem volta logo pro seu ex-amor Você não soube amar, você não deu valor Vem volta logo pro seu ex-amor O meu amor por ti não acabou Vem volta logo pro seu ex-amor Se você não voltar Se você não voltar Em outra cama eu vou deitar Agora eu vou deitar Agora eu tô aqui nessa mesa de bar Agora eu tô aqui nessa mesa de bar Pra te esquecer agora todas vou tomar Mas se quiser voltar Mas se quiser voltar E se você me amou Vem volta logo pro seu ex-amor Valeu Zé Barreto Valeu meu parceiro Léo do Forró Tô aqui na pegada do piseiro Vem volta logo pro seu ex-amor Vem volta logo pro seu ex-amor Vem volta logo pro seu ex-amor Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Há um brilho de faca Onde o amor vier Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma de uma mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espero um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher Léo Duvó Léo Duvó Lutando pela vida Lutando pela vida em vão Levando o sonho De cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado O empregado Passa a ser padrão Suas viagens Eram intermináveis De cansaço de poeira e chão E um dos amigos Um recém casado E a ser pai do primeiro Rarão Com uma alegria Viam pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro Dizia a um amigo Vou lutar meu filho Para batizar Mas o destino cruel E traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Uma morte não levou E a corizante Nos braços do amigo Que se vá conhecer Meu filho Porque eu não vou Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Uma morte não levou E a corizante Nos braços do amigo Vai conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Inventar Inventar um paraíso Para nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a fim Despedida Não vou mais chorar O que quero É sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar O teu caminho Trago essa verdade Quase nunca Libertar Num beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não Estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Para nós dois E falar E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar O teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol Amanhecer Deixe Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar O teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol Amanhecer Amanhecer Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece esta vida alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece esta vida alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir Eu não durmo Eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha Sozinha este ver em seus lençóis Me abraça o travesseiro e pensa em nós A pressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvir posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha este ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pensa em nós Na pressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvir posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vivo ando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desligue a luz Desligue a luz do telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Dê com você esse momento Desligue a luz do telefone amor Feche as cortinas do telefone amor Feche as cortinas do apartamento Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desligue a luz do telefone amor Feche as cortinas do telefone amor Feche as cortinas do telefone amor Aonde está você Aonde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esquecer Toda noite Lhe procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Quando na cidade Nas casas noturnas Solidão me leva Pra qualquer lugar Aonde está você Aonde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira Você não me esqueceu não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota Outra vez no coração Aonde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esquecer Aonde está você Aonde está você Que procuro e não vejo Aonde está você Será que é feliz Aonde está você Aonde está você Que matou o meu desejo Aonde está você Nelto Forró Nelto Forró É feliz Lá vou eu no meu cavalo Lá vou eu no meu cavalo Hoje tem festa na sede da fazenda Esse é o meu sertão Amor de paixão Lá vou eu no meu cavalo Lá vou eu no meu cavalo Tem cachaça boa Direto da fazenda Tem cachaça boa Direto da fazenda Essa é a vida simples aqui do interior Fazenda carro de luxo Terra boa sim senhor Tem cachoeira, água doce, mata e flor Sou vaquero apaixonado por forró e vaquejada Onde tem festa todento Tomando uma gelada Essa é a vida que eu não troco por nada Essa é a vida que eu não troco por nada Estrada de chão Estrada de chão Chapéu e jibão Lá vou eu no meu cavalo Lá vou eu no meu cavalo Hoje tem festa na sede da fazenda Esse é o meu sertão Amor de paixão Lá vou eu no meu cavalo Lá vou eu no meu cavalo Tem cachaça boa Direto da fazenda Tem cachaça boa Direto da fazenda Essa é a vida simples aqui do interior Fazenda carro de luxo Terra boa sim senhor Tem cachoeira, água doce, mata e flor Sou vaqueiro apaixonado por forró e vaquejada Onde tem festa todento Tomando uma gelada Essa é a vida que eu não troco por nada Tchau, 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 tchau Leandro Forró Leandro Forró Estou bloqueando recaída Nem liga, nem liga Você que me ensinou como sair da sua vida Oh, 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 oh Já tá cheia de saudade Se iludiu em bares, festas e curtição Lances de momentos que não curam a paixão Aí me liga arrependida pra pedir perdão Nem liga, nem liga O meu celular tá bloqueando recaída Nem liga, nem liga Você me ensinou como sair da sua vida Nem liga, nem liga O meu celular tá bloqueando recaída Nem liga, nem liga Você que me ensinou como sair da sua vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô bloqueando recaída Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô bloqueando recaída Meu amor, arrumo a minha mala Boto o caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui, amanhã Amanhã não sei aonde Mas por onde quer que eu ande É tão forte essa paixão Que me leva por aí Que me leva por aí Cortando asfalto A carreta A carreta carregada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão Oh, oh, oh Voando sem asa Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Chuva e sol Dia e noite vou seguindo Tô chegando, tô partindo Nunca perco a direção Do amor De quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando Onde vai meu caminhão E assim Vou levando a vida adiante Uma paixão é o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lamo eu nas madrugadas Como uma fera na estrada E um anjo no coração Vou 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 Pela Estrada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão Oh, oh Voando sem asa Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Oh, oh Vou 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 pela estrada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão Oh, oh Voando sem asa Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solirão Na madrugada Ela é fome na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido De amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisse a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido De amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisse a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você me dá um beijo E pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com a água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro E dá um desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Léo Dufo Léo Dufo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora Fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Simbora, vambora, vambora Alô moçada, estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora Eu não posso demorar Eu sou mineiro Sou caboclo impertinente O meu pai era ralente Também gosto do azar Eu sou filho de um tal parada dura Que só anda em noite escura Eu sou duro de ruer E agora minha gente abre alas Vou fazer chuva de bala Meia dúzia pra morrer Aonde chego que só vejo união Juro que não acho bom E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E juntos todos vão tomar Uma pinguinha com pimenta Se por acaso alguém recusa De beber meu sangue Começa a ferver Já tô em início a brincadeira Daí em diante não se vê Ninguém em pé Só vem homem e mulher Misturado na poeira Simbora Eu sou mineiro Lá do Reste de Minas Nem o tempo me domina Me chamo quebra-topete Um dia desse Surrei trinta camarada Só na base da pernada Ponta pé e tela quiete Eu já fiz estrela Troca de lugar Fiz a lua apagar E o sol vira balão Fiz tudo isso Mas fiquei embaraçado Pois agora estou Plancado nas trás De uma prisão Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Poxa na boca Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Com solá e uma passagem Pro seu corpo bronzear Video, game e cassete Meu conzer não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá, por que você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá, por que você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Botei som na cabeceira, coloquei na geladeira o seu drink preferido Fiz espuma na banheira, fiz a sauna de primeira, tudo já foi resolvido A vezinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho pra gente beber e garra De segunda a segunda, a saudade é tão profunda, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal